Três medidas de flor de farinha e faze bolos. Verso 10, verso 9, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Você pode repetir essa frase comigo? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Mais uma vez, haveria coisa alguma difícil ao senhor? E ao tempo determinado eu tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E ainda, eu quero terminar deixando ainda um texto fora deste daqui, mas que tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com você também. Que está em Mateus capítulo 23. Que diz assim, versículo 37. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, E entrega-nos aquilo que o senhor deseja nos entregar, para nos amadurecer e nos fortalecer no propósito do senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor James falou algo aqui, interessante, acho que quando ele estava fazendo a ceia, Falou sobre o terceiro nível, você usou um termo, você lembra a frase que você levou? Terceiro dia, né? Terceiro nível, terceiro dia, o que ele representa para nós, não é? O dia da ressurreição, o primeiro dia, a morte, aí passa o segundo dia, o dia de choro, Quando chega no terceiro dia, o dia de ressurreição. Ele usou o termo três, eu achei muito interessante, por causa do que eu vou te falar aqui agora. Por que que quase tudo na Bíblia parece seguir uma tendência de três? Uma tríade. Tudo na Bíblia é marcada por algum tipo de tríade. Começa pela própria natureza de Deus, que ele é pai, filho e Espírito Santo, portanto, marcado por uma tríade. E nós tratamos isto com uma certa naturalidade, porque a gente se converte, vem para dentro da igreja, e isso passa a ser normal para a gente, mas a gente não para para pensar que nós estamos falando de um só Deus, mas que se desmembra em três pessoas, que se revela desta forma, e que essas três pessoas têm personalidade, essas três pessoas têm ministério e essas três pessoas têm propósito. E o próprio caráter dessas três pessoas difere uma da outra, embora as três sejam absolutamente santas, embora as três sejam absolutamente Deus em um só, mas com um perfil comportamental diferente. O pai tem o perfil de ser o cabeça da trindade, no sentido de ser aquele que dá comandos. O filho tem o perfil de guerreiro, de lutador, daquele que prevalece, aquele que desce, guerreia, toma de Satanás as almas que ele aprisionou e se torna o senhor dos exércitos. E o Espírito Santo tem um perfil mais maternal, um perfil mais emotivo, de tal forma que a Bíblia diz que o homem pode pecar contra qualquer coisa no reino de Deus, mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Não pode abrir a boca e blasfemar contra o Espírito Santo. E o Senhor Jesus fala do Espírito Santo como se ele fosse frágil. Não estou falando fraco. Frágil, como se ele fosse frágil. Mas eu vou explicar por quê. O Espírito Santo é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que se ele forçasse qualquer coisa na minha vida ou na sua vida, ele nos esmagaria. Ele é muito poderoso. Ele é Deus junto com o Pai e com o Filho. Ele é Deus. Então, ele só se move, ele só age quando do lado de lá há uma entrega total, há uma redição total e uma priorização à sua voz e à sua vontade. Se não houver isso, ele não força. Se ele forçar, ele nos esmaga. É como pegar um elefante e botar a pata sobre a sua cabeça. Se o elefante não tiver noção da força que ele tem, ele te esmaga a cabeça. Se ele tiver consciência do peso da sua perna e da pesa do seu corpo, ele não vai encostar na sua cabeça, porque ele sabe se eu encostar na sua cabeça e eu mato esse cara. Ou seja, o poder dele é tão extraordinário, tão grandioso, tão grandioso, que ele se aproxima de você e ele começa a te provocar, te provocar quando ele tem um propósito e um plano. Se houver uma resistência em você, qualquer resistência que seja, ele se afasta, porque se ele forçar, ele te esmaga. Se ele forçar, ele me esmaga. E é a única pessoa da Santíssima Trindade para o qual tem duas ordens impressionantes que Paulo nos deu. Número um, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça ele. Não faça nada que o entristeça. Tem a ver com a natureza dele. E aí Paulo disse, não estigais o Espírito Santo. Tem a ver com o ministério do Espírito Santo. Tem a ver com a sua performance, com a sua obra, com aquilo que ele faz. Então, quando eu vivo a minha vida de tal forma a estar constantemente vigilante, orai e vigiai. Constantemente vigilante em relação às coisas que eu olho, com quem eu falo, o que eu falo, o que eu faço no telefone, ao telefone, o que eu escrevo, com quem eu me comunico. Tudo. Quando eu ando em total vigilância, sempre atento a qualquer tipo de movimento de entristecimento do Espírito Santo, eu começo a construir uma relação de confiança com ele. Uma relação de confiança. É mais ou menos como a relação de marido e mulher. Agora, em 16 de março e 5 de abril, nós fazemos 38 anos de casados. 38 anos. Nós construímos uma relação de confiança, então. Já chutamos o balde, já erramos várias vezes. Muitas vezes em 38 anos, meu Deus do céu. Já erramos muitas vezes. Já entristecemos muito um ao outro. Mas construímos uma relação de confiança. E nesta relação de confiança, a partir desta relação de confiança, então a gente consegue fazer muita coisa juntos. Conseguimos cooperar um com o outro. Conseguimos confiar um ao outro. Porque a relação foi estabelecida. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo nunca vai chegar em você e te pressionar. Falar, vamos lá, rapaz, abre esse coração. Deixa eu entrar nesse cômodo escondido aí da sua alma. Ele nunca vai fazer isso. Ele chega, ele é suave. Inclusive, o símbolo de Jesus é um cordeiro, por causa do sacrifício. Mas o outro símbolo é um leão. Imagina você na savana lá da África, dar de cara com um leão. Um leão! Imagina! Das duas, uma. Ou você corre muito para salvar a sua vida, ou você está morto. É um leão. O símbolo do Pai é uma águia. Você já viu o que uma águia é capaz de carregar agarrado nas suas garras? Uma águia carrega um macaco inteiro. Carrega peixes enormes. Muito forte a águia. Tem uma visão espetacular. Ou seja, os símbolos do Pai e os símbolos de Cristo são símbolos fortes. O símbolo do Espírito são todos frágeis. Pomba. Se tiver uma pombazinha posada aqui, uma pomba, e eu fizer aqui qualquer movimento brusco, fizer isso aqui, ela se assusta, bate a asa e vai embora. Você não vai ver uma pomba gritando, fazendo barulhos. É sempre gemidos, que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. É um som suave, quase imperceptível. É o símbolo do Espírito. Outro símbolo do Espírito é o vento, que eu falei agora há pouco. O vento é símbolo do Espírito. Está ventando aqui dentro? Não. Por quê? Porque aquela janela ali consegue bloquear. Não importa o vento que está lá fora. Eu bloqueio ele com muita facilidade. Eu fecho a porta ali, fecho a janela lá, pronto. O vento está bloqueado. Ele não consegue entrar. Ele sustenta um avião no ar. Mas eu consigo impedi-lo de entrar na minha casa. Basta fechar a janela. Outro símbolo do Espírito é o fogo. O fogo é tão poderoso, capaz de destruir toda a floresta amazônica. Inclusive fica esse debate aí a vida inteira. Estão queimando a Amazônia. O fogo é poderoso a esse ponto. Mas se eu riscar um palito aqui, e o fogo começar a acender aqui, eu posso botar o pé em cima e apagá-lo. Eu posso vir com um copo d'água e apagá-lo. Ou seja, os símbolos do Espírito são símbolos que, ao mesmo tempo, revelam o poder desse ser. Ele também mostra o quão facilmente ele pode ser retido, ou ele pode ser impedido de avançar, se eu não atentar para esta natureza dele. Não extingais o Espírito e não entristeçais o Espírito. Quem está internando diga amém, Jesus. Mas nós temos por toda a Bíblia, essas tríades muito interessantes. Tudo de Deus acontece em três partes. Tudo de Deus acontece em três partes. Nós temos o pai e o filho e o Espírito Santo. Começa lá com Adão, depois da queda. Com três filhos, Caim, Abel e Sete. Tiveram outros, mas a Bíblia destaca três. Os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Essas coisas não são coincidência, não. Os três juízes principais, dentre os doze juízes, três se destacaram, Débora, Gideão e Sansão. Três tribos que se destacam dentre as doze, Levi, Judá e Efraim. Três divisões do tabernáculo, Átrio, Lugar Santo e Santíssimo Lugar. Seria coincidência isso? Os três discípulos principais dos doze, Pedro, Tiago e João. Os três níveis de frutificação apresentados por Jesus na Bíblia. Trinta por um, sessenta por um e cem por um. Os três comissionamentos de Cristo. Primeiro os doze, depois setenta, depois a grande comissão. Três evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas. Eu poderia ir citando, citando, citando coisas onde Deus se revela sempre em três estágios diferentes. Por que que Ele se revela em três estágios diferentes? Porque é a natureza dEle. Você vê a matéria. Qualquer coisa que tem aqui, tudo que eu puder tocar aqui, que é matéria. Se eu pegar e colocar no microscópio, eu vou encontrar átomos. Toda matéria é feita de átomos. E o átomo é composto de três partes. Tudo que Deus faz tem a marca três. Por que que isso é importante? Para eu entender como me relacionar com a presença de Deus. Se vocês entenderem, sendo já uma igreja bem educada, uma igreja bem preparada, uma igreja discipulada, uma igreja que trabalha com células, uma igreja que sabe adorar a Deus, eu vi aqui o louvor belo de vocês. Ou seja, vocês têm tudo para dar um passo a mais. E entrar numa dimensão que fará com que Milton Keynes se torne pequeno demais para esta igreja. Vocês vão se expandir por outros lugares. Porque vai chegar um ponto que vai ficar pequeno. Aqui a cidade não é templo, a cidade vai ficar pequena. No caso do tabernáculo, por exemplo, o tabernáculo que era átrio, lugar santo e santíssimo lugar, ele é um símbolo da presença de Deus. Um símbolo da relação do homem com a presença de Deus. Porque o átrio que era o lugar onde qualquer pessoa podia entrar, incluindo estrangeiros. Qualquer pessoa que habitasse na terra de Israel podia vir com um animalzinho, com o bode que o McPherson ficou de fazer para a Zandra, pode trazer um animalzinho para oferecerem sacrifício no tabernáculo. O átrio era o lugar de acesso onde todo mundo podia chegar. Porque o átrio representa salvação. Que representa, por consequente, uma das festas de Israel que era a Páscoa. São três festas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As três festas principais. As três divisões do tabernáculo, elas estão ligadas a essas três festas. O átrio é a Páscoa, o lugar santo é Pentecostes e o Santíssimo Lugar é Tabernáculo. Então, quando Moisés construiu o tabernáculo por Deus, Deus estabeleceu uma regra para lidar com cada um desses ambientes. Cada um dos ambientes. E o ambiente mais rigoroso e mais severo era o Santíssimo Lugar, que era quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício diante da glória de Deus. Que brilhava no lugar, oferecer sacrifício pela nação, uma vez por ano. Um homem só podia entrar ali uma vez por ano e oferecer sacrifício pela nação. Em compensação, no átrio, todo mundo podia entrar. No Santíssimo Lugar, que era símbolo do Pentecostes, entravam os trabalhadores, entravam os sacerdotes, a tribo sacerdotal, entrava para trabalhar. Então, eles entravam ali para trocar o pão da mesa da proposição, para trocar o óleo da menorá, para cortar o pavio que estava queimado, botar pavio novo, para tirar a cinza do altar do incenso e colocar incenso novo. Então, a segunda dimensão do tabernáculo, que é o Lugar Santo, ele era um lugar de trabalho, de serviço. O indivíduo entrava ali, ele não ficava por ali, cantando louvores, celebrando, ajoelhando, orando. Não, não, ele entrava ali com o objetivo. Eu preciso trocar os pães, eu preciso tirar a cinza, eu preciso cortar o pavio, eu preciso botar óleo novo na menorá. Ele entrava, cumpriu com o propósito e saía. Sendo assim, já que esses ambientes estão todos correlacionados, quando eu falo de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eu estou falando também de três dimensões de relacionamento com Deus. Três dimensões de relacionamento com Deus. A primeira dimensão é a dimensão da conversão, que tem a ver com a onipresença de Deus. Por que onipresença? Porque está aberta a todo mundo. Deus está presente em todos os lugares. Está aqui agora, onipresentemente, mas também está no prostíbulo, também vai estar no carnaval agora em fevereiro, Deus vai estar na boate, Deus vai estar lá em Andrômeda, Deus vai estar em tudo quanto é canto, porque ele é onipresente. E essa onipresença é símbolo da Páscoa, que é símbolo da salvação. Então vocês que trabalham com célula, por exemplo, quando vocês estão lá recebendo o convidado de vocês, o que vocês fazem? Vocês falam uma língua de salvação, que é a língua que a pessoa vai entender. Não adianta você fazer reunião de oração, profetizar, não adianta você fazer coisa de crente, coisa que a gente faz na igreja, porque na célula o pecador, o não crente, não vai entender aquela linguagem. Ele vai entender a linguagem de salvação, que inclusive a gente sabe muito bem, porque eu já conversei com o vosso pastor, é mais ou menos o modelo que nós temos lá, é uma linguagem não religiosa. É uma linguagem desprendida de religiosidade, para atrair inclusive as pessoas por relacionamento. Correto? Sendo assim, esta linguagem, ela representa a onipresença de Deus, e ela está aberta a todo mundo. Então quando eu vou evangelizar alguém, eu não posso fazer discriminação, eu não posso discriminar as pessoas baseado no que quer que seja. Ah, mas fulano é traficante, eu não posso evangelizar fulano. Ah, ciclano é prostituto, eu não posso evangelizar ciclano. Não, eu posso evangelizar qualquer um, a qualquer hora, porque a graça de Deus é suficiente para salvar qualquer pecador. Mas depois que eu venho para Jesus e o encontro, então eu descubro agora que existe um segundo nível, que é o batismo com o Espírito Santo, é Pentecostes, que equivale ao lugar santo do tabernáculo, e que equivale à festa de Pentecostes. Era uma festa, por isso que Atos 2 começa dizendo assim, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de uma festa, a segunda festa de Israel, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo naquele dia. E é aqui que eu vou te pedir para me acompanhar aqui no raciocínio, por favor. Uma das coisas que Deus me falou nessa experiência de Azusa, eu vim orando a Deus a respeito de uma experiência que eu tinha tido numa cruzada do Beninim, quando eu vi uma manifestação da glória de Deus de uma forma tão poderosa que eu saí daquele evento chocado, eu falei, meu Deus, por que isso não está acontecendo em todo lugar? Por que esse tipo de coisa só acontece em alguns lugares? Por que o Senhor não faz isso sempre em todos os lugares de todas as igrejas? Aí ele me deu uma palavra, ele disse assim, Jefferson, é porque, dentre outras coisas, o Pentecoste, ele foi ao mesmo tempo uma benção, ele é uma benção para a igreja, mas ele também trouxe um problema para a igreja. Problema, Senhor, como assim? É, porque a igreja passou a achar que o Pentecoste era o fim da linha, era um fim em si mesmo. Então a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, ela tem experiência, ela tem visões, tem coisas que o Pentecoste trouxe, experiências sobrenaturais com Deus, quando ela tem essas experiências com Deus, ela tem a sensação de que ela atingiu o ápice, o limite máximo. E nessa experiência, ela trava, ela para ali, ela para de caminhar. Eu vou te falar uma coisa, sabe por que Deus está levantando algumas igrejas, como está acontecendo com o Ministério Resgate no Brasil, e algumas outras igrejas, levantando de uma forma extraordinária, igrejas que explodem de crescer de uma hora para outra? Enquanto que as igrejas que supostamente no passado, há algumas décadas atrás, eram as igrejas que estavam vivendo neste momento, que eram chamadas igrejas pentecostais, elas pararam no tempo e pararam de uma forma absurda, e como elas pararam no tempo e não conseguiram avançar no relacionamento com Deus, elas começaram a criar uma série de coisinhas para substituir o vazio que ficou do que vem depois. Então, se eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas, tenho visões de Deus, recebo dons espirituais e etc, se eu parar aqui, vai chegar uma hora que aquilo cansa, aquilo gasta. Porque aquilo é representação do lugar santo, e o lugar santo não é um lugar de intimidade. O lugar santo do tabernáculo não é um lugar de intimidade do homem com Deus, ele é um lugar de serviço. Os sacerdotes entravam no lugar santo para trabalhar, trocar o pão, tirar a cinza, cortar o pavio, trocar o óleo da menorá, é símbolo de serviço. Por isso que Jesus disse em Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas. Ou seja, vocês serão meus amigos, meus íntimos, meus companheiros. Não, vocês serão minhas testemunhas. Em outras palavras, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo para que vocês possam trabalhar para mim, trabalhar no meu reino. Poder para ir fazer, porque Jesus não ia pegar você, enviar ao mundo, como você está aqui, você saiu do Brasil, você está em outro país. Você queira ou não, você é um missionário. Fala para o seu vizinho aí, você é missionário, pode falar. Pode falar com a autoridade. Mas pastor, eu não quero ser missionário. Mas você já é tarde demais. Você já é missionário. Você saiu do seu país e veio para os confins da terra, e aqui você está pregando o Evangelho, liderando células, fazendo e acontecendo. Você já é um missionário. Então, este é o propósito do Pentecortes, é habilitar você para trabalhar para o Senhor. Mas agora eu pergunto aqui, quantos é que trabalham em algum lugar para alguém que não tem o seu próprio negócio? Tem que trabalhar para alguém? Tem? Ok. Vocês que trabalham para quem quer que seja, para a companhia e tal, você é íntimo assim do dono da empresa? A não ser que seja um lugarzinho pequeno, ainda vai, né? Mas é uma empresa grande. Você trabalha na Coca-Cola, você é colega do dono da Coca-Cola? Não. Escute bem o que eu vou te falar. Trabalhar para Deus não significa ser íntimo de Deus. Essa é a razão do porquê algumas igrejas, e isso está acontecendo no Brasil, enquanto eu falo, e que não aconteça com a Atitude, que não aconteça com outras igrejas, que não aconteça com a New Time Church, que é nós pararmos da dimensão do serviço, pararmos, fazermos muito bem o serviço. E sabe de uma coisa, Pastor James, nós aprendemos muito bem a treinar a igreja para trabalhar, mas nós não aprendemos a treinar a igreja para ser íntima do Espírito Santo. E esse é o nível que está faltando, é a igreja dar um passo além para que o serviço que eu faço aqui, ele possa ser sustentado sobre uma base sólida de relacionamento. Deixa eu dar um exemplo para você. A minha esposa gosta muito de coisa, cozinha muito bem, faz uns bolos maravilhosos. Aí um belo dia eu chego em casa, quando eu abro a porta assim, já sinto aquele cheiro, eu gosto muito de bolo de cenoura, bolo com calda de chocolate. Aí quando eu chego lá, ela está desenformando o bolo, aí ela olha para mim e fala assim, fiz para você, meu amor. Ou seja, ela estava ali trabalhando, preparando aquele bolo, fazendo o bolo, quando eu chego, ela oferece o bolo para mim, ela fala, o bolo é para você, ela nem come bolo, não é de comer doce. Meu amor, eu fiz para você esse bolo. Então quando eu olho para aquele bolo, que ela gastou uma hora, uma hora e meia, para fazer e para assar, eu consigo enxergar, no bolo que ela fez, o que ela sente por mim. Porque houve uma relação, houve um investimento nessa relação. Então se a igreja não fizer um investimento, na sua, e eu estou falando individualmente, quando eu digo igreja, eu não estou falando o grupão todo, não, eu estou falando individualmente. Eu poderia perguntar aqui, por exemplo, quantos aqui tem uma, cultiva uma vida de oração? Você não ora todo santo dia, pelo menos que cultiva, regularmente, semanalmente, uma vida de oração? Não vou perguntar, porque a ideia não é expor ninguém, mas eu quero que você raciocine comigo. Quando a minha relação com Deus, ela está limitada, a relação da coletividade com Deus, vai chegar o momento em que eu vou esbarrar no muro, eu não consigo mais passar dali, vai ficar faltando alguma coisa. É aí que as pessoas se perdem, elas se deprimem, elas voltam atrás, elas desviam, elas perdem o entusiasmo, porque elas trabalham, 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 fazem coisas para Deus, chega um ponto que elas esbarram numa muralha, e elas não tem mais como passar dali. Porque uma vez que você está trabalhando para Deus, não há muita coisa além do trabalho que você está fazendo, para Deus. Então se você canta aqui, como as irmãs que cantam aqui, o irmão está ali agora tocando teclado, o que esse irmão está fazendo aqui agora, nesse momento, ele está fazendo um serviço para Deus. Entendeu? O que ele está fazendo aqui, tocando o teclado, ele está trabalhando, eu agora estou trabalhando, isso aqui é um serviço que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora, não é relacionamento com ele, isso aqui é um serviço, eu estou pregando. Qual é o meu dom? Pregar e ensinar. Então agora eu estou trabalhando. Agora a resposta dele, para o trabalho que eu estou fazendo, depende do que eu construí no background, atrás das cortinas. se na minha relação com ele em privado, eu construí uma base, uma fundação para este relacionamento de serviço, toda vez que eu fizer um bolo, então agora ele está fazendo um bolo aqui para o senhor. Melhor dizendo, ele está fazendo um bolo. Mas esse bolo que ele está fazendo é para quem? Ele vai chegar assim, eu estou aqui, eu fiz um bolo para o senhor. Ou seja, eu estava trabalhando o senhor lá no culto, tocando o teclado. Mas senhor, isso eu fiz para o senhor, é um bolo para o senhor. enquanto eu vou para a minha célula, enquanto eu faço toda a parte mecânica para a qual eu sou treinado, a igreja é treinada. Eu estou falando assim porque a visão é muito parecida, nós fazemos basicamente o mesmo lá, a diferença é que a igreja lá é menor, nós estamos em uma região muito complicada, a região é menor e nós temos menos células. Mas é a mesma coisa. Você treina a parte mecânica, a parte prática, você treina a parte ministerial, a parte ativa, onde o indivíduo aprende mecanismos e métodos que ele pode colocar em prática para fazer aquilo funcionar. Mas aquilo não garante que você gerou ou tem intimidade com o senhor. A intimidade tem que ser gerada individualmente, é você que tem que gerar essa intimidade com Deus. Você pode aproveitar os ensinamentos, as dicas da sua igreja, do seu pastor, e você pode colocar aquilo em prática. Mas não tem como o seu pastor orar em seu lugar, jejuar em seu lugar, fazer em seu lugar as coisas que geram intimidade. Porque se ele fizer, ele está gerando intimidade para ele, entre ele e Deus. E sabe o que acontece quando a igreja dá esse passo? Cria-se uma dimensão, uma dimensão de culto, uma dimensão de favor na igreja, que é uma coisa espetacular, que aquilo começa a repercutir na sociedade. E as pessoas começam a saber. E lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, na célula, na sua casa, no seu trabalho, as pessoas começam a identificar, tem algo diferente de Deus, na vida desse rapaz. E aquilo que as pessoas estão identificando, não tem a ver com o que você faz para Deus, mas tem a ver com a sua relação com Deus. Então, o primeiro nível é a salvação, o segundo nível é Pentecostes, é o nível do serviço. E o terceiro nível é Tabernáculos, porque a festa de Tabernáculos, era a única festa, onde as pessoas construíam cabanas, para poder habitar com Deus, por sete dias. Habitação. Quando Jesus foi para o monte da transfiguração, e a glória dele brotou, e ele começou a brilhar, o seu corpo ficou translúcido, e a glória de Deus começou a brotar nele, e aí os discípulos olharam e ficaram assustados. Olha bem, a primeira coisa que vem na cabeça de Pedro, Senhor, podemos fazer aqui três tendas. Quando ele viu aquela dimensão de glória, a primeira coisa que ele pensou, não, nós precisamos ficar, eu quero morar aqui neste lugar. Eu quero habitar na presença de Deus, eu quero habitar diante da glória de Deus. E não apenas viver religiosamente. Outra coisa que eu aprendi, é que muitas vezes, em nome de fugir de uma religiosidade, a gente cria a nossa própria. Porque religiosidade não é o que muita gente pensa. Religiosidade não é, não, você só tem que usar terno e gravata, você só pode breganja assim, você não pode cortar o cabelo, você não pode isso e aquilo. Não, isso também, mas não é só isso. Religiosidade é toda vez que você cria subterfúgios de relacionamento com Deus para suprir o gap, a falta desse relacionamento. Então, toda vez que você cria algo para preencher esse vazio, você está criando subterfúgios religiosos. Porque o relacionamento não existe, então você está criando algo para ocupar o lugar. Se eu não tivesse relacionamento com ela, não houvesse relacionamento, ah, mas eu sou pastor, ela é pastora, então a gente tem que viver junto, nós não podemos divorciar, mas não tem relacionamento. Então nós vamos preencher isso de alguma forma, vamos preencher isso viajando, dando presente, fazendo alguma coisa, tentar preencher o vazio, porque o relacionamento não existe. Oh, santo! O alvo do Senhor para com a igreja é esse terceiro nível. Por isso que em Deus tudo acontece em três níveis diferentes. Assim como o tabernáculo, o lugar santo, a atrio, o lugar santo e santíssimo, assim como as festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, nós também temos três níveis de relacionamento. Primeiro nível é a salvação, onde você não sabe nada, não sabe nem onde estão os capítulos da Bíblia. Segundo nível é o batismo com o Espírito Santo, quando você então, uau, tem o batismo com o Espírito Santo, e você é batizado, você fala e nem começa a trabalhar para o Senhor, aí já está cheio de autoridade, quer expulsar demônio, aí ora, o irmão é curado, não sei o quê, que maravilha! Aí qual é a tendência? Parar aí, e aí esse é o problema. O propósito de Deus é que você dê um passo mais além, e diga, ok Senhor, muito obrigado por me usar, muito obrigado, quando vocês passarem para o Templo Novo, que vocês estiverem com aquele Templo lotado de novo, lá com centenas de pessoas lá dentro, qual é a expectativa de Deus? A expectativa de Deus não é que vocês se distraiam com isso, a expectativa de Deus é que vocês se voltem para Ele e falam, Senhor, muito obrigado pelo Templo Novo, muito obrigado pelo telão, muito obrigado pelos microfones, muito obrigado pelo som, muito obrigado pelas cadeiras, mas Senhor, eu quero intimidade contigo, fala comigo, me visita, traz a Tua glória no nosso meio, encha-nos com a Tua presença! É mais ou menos como aquela, um exemplo do pai rico, que sempre dá o cartão de crédito para o filho, ou para a esposa, chega lá, toma o cartão, vai lá e resolve, toma o cartão, vai e resolve, e eu ouvi alguém contando uma história muito semelhante, que cai aqui, que tem a ver com aqueles dois filhos da parábola de Jesus, Jesus vira para um e fala, Jesus conta na parábola, o pai vira para um e fala assim, vai lá na roça trabalhar, estou indo, pai, agora, das costas, não vai e desaparece, aí o pai vira para o outro e fala, meu filho, vai lá na fazenda trabalhar, na lavoura, não, eu não vou não, que o senhor não sei o que, lá e tal, e dá as costas, quando ele vira as costas, ele para, e fala assim, poxa, papai tem sido tão bom comigo, por que eu não faria isso, e ele foi, Jesus conta esse exemplo, e aí esse pastor estava contando algo semelhante, dizendo o seguinte, que o pai muito rico, tudo o que precisava dava ao filho, o cartão, o dinheiro e tal, um dia o filho chegou para o pai, ele falou assim, pai, senta aqui, aí o pai sentou, o que você quer? Já pegou o cartão, o que você está querendo? aí o filho falou assim, não pai, guarda o cartão, guarda o cartão, mas o que você está querendo? pai, você tem me dado tudo o que eu preciso, qualquer coisa, você pega o cartão, me entrega o cartão, mas eu queria que você sentasse aqui, eu estou sentindo falta de conhecer você, como meu pai, me conta um pouco da sua vida, deixa eu te conhecer melhor, como que você e mamãe se conheceram? deixa eu conhecer um pouquinho, aí o pai foi, a laga começou a correr dos olhos do pai, não, o senhor já me deu o suficiente, guarda o cartão, eu estou querendo conhecer, você, o meu pai, você já parou para pensar, o que pode acontecer no coração de Deus, se você, no seu momento de oração, chegar para Deus e falar, olá senhor, tudo bom, não estou aqui para pedir nada, o senhor já me deu muito, o senhor me tirou do Brasil, me trouxe para cá, me deu emprego, me deu trabalho, me deu casa, me deu marido, me deu esposa, o senhor tem me abençoado, agora eu não quero pedir nada, eu estou querendo te conhecer, me fala um pouco do senhor, revela o teu coração a mim, deixa eu te conhecer melhor, e você começa a fazer isso, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, sabe o que vai acontecer? vai acontecer o que aconteceu com Salomão, Deus aparece para Salomão, e fala assim, Salomão, pede o que você quiser, diga-me o que você quer que eu farei, aí Salomão para, pensa e fala assim, senhor, me dá sabedoria, me dá humildade e sabedoria, para que eu possa lidar com este povo que o senhor me deu, conduzir este povo diante de ti, aí Deus vira para Salomão e fala assim, muito bem pedido, eu vou te dar sim, sabedoria, eu vou te dar humildade, e como você não pediu nem riqueza, nem a cabeça dos teus inimigos, eu também vou te dar mesmo, eu vou te dar riqueza, vou te dar ouro, vou te dar as portas dos teus inimigos, eu vou te dar todo o restante também, já que você não pediu, ou seja, Deus não tem nenhum problema de nos dar aquilo que a gente precisa, o que a gente pede, ele não tem problema, o problema dele é nos dar quando aquilo é o nosso objetivo maior, quando o que eu preciso e o que eu peço é secundário, e o meu objetivo é a presença de Deus, isso vai fazer um efeito espetacular, individualmente como pessoa, e isso vai refletir na igreja atitude, a igreja atitude vai começar a exalar algo diferente, na cidade, no bairro, e aí as pessoas vão chegar para você, escuta o que eu estou te dizendo, vão chegar para você e falam assim, me leva na sua igreja, onde é a sua igreja, eu quero ir na sua igreja, por que você quer ir na minha igreja, não sei, porque tem algo de diferente em você, e o de diferente que eles vão ver em você, não é o selinho da atitude na sua testa, o que eles vão ver em você, é a presença do Espírito de Deus, porque você construiu o relacionamento com Ele, e quando você fala, quando você ora, quando você canta, você está exalando esse relacionamento, porque você conseguiu alcançar esse terceiro nível, que é o nível do relacionamento, fica de pé por um minuto, se você ficar no nível do serviço, ah pastor, já fui batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu já orei pelas pessoas e tal, olha o que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, Ele disse que naquele dia, muitos virão em seu nome, dizendo, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, Ele vai virar para a pessoa e falar assim, eu não te conheço, apartai-me de mim que eu não te conheço, como que é possível, a pessoa expulsou o demônio, falou em línguas, curou o enfermo, e Jesus não conhece a pessoa, porque Pentecoste não é relacionamento, Pentecoste é serviço, e Deus está convidando esta igreja, para um nível maior, Deus está convidando esta igreja, para um nível de relacionamento, onde o serviço ganha um novo significado, aí a sua função de líder de célula, ganha um novo significado, a sua função de líder de líderes, ganha um novo significado, a sua função de membro da igreja que seja, ganha um novo significado, porque Ele vai passar a exalar a sua glória, através da sua vida, coloque a mão sobre o seu coração neste momento, pode cantar, pode cantar, eu gostaria de abençoar a sua vida nesta noite, enquanto eles vão levantar essa adoração ao Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, eu quero fazer uma oração por você, quero tocar na sua vida, e te abençoar para você sair daqui, com algo fresco e novo da parte de Deus, pode começar a adorar, se você quiser pode vir à frente em nome de Jesus, podem espalhar direitinho, que eu alcanço todo mundo, chega para frente um pouquinho e dá espaço para os de trás também, E eu me rendo ao vento de sua misericórdia, Então, de repente, não vejo mais minhas agressões, eu só vejo a glória, e sigo o quão maravilhoso Ele é, e o santo Ele me quer. Oh, Ele me amou, 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 Ele me amou, Oh, Ele me amou, Oh, Ele me amou, Oh, Ele me amou, Pai, que a Tua glória enche este casal, que o Senhor se revele a Ele de forma profunda, para que te conheçam, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome de Jesus, que a presença de Deus te alcance, te encha, de poder e de glória, para você crescer neste relacionamento, em nome de Jesus, Seja cheia de Deus, transborda, seja cheia de Deus, você e a sua casa, em nome de Jesus, seja cheia de Deus, seja tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, toca na Tua filha, toca no Seu corpo, atenda as Suas necessidades, que passe agora um fogo, no alto da cabeça, a planta dos Seus pés, para que ela seja tocada pelo Teu Espírito, seja cheia de Deus, fogo, cheia de Deus. Pai, eu declaro, restauração, ao coração do Teu Filho, eu declaro, Oh Deus, uma libertação das emoções, seja liberto nas Suas emoções, seja cheio de Deus, em nome de Jesus. Ela tem um problema no ouvido. Como é que é? Ela tem um problema no ouvido. Qual o problema? Ela tem o líquido dentro do ouvido, pastor, que dá épico, toda vez que ela escuta música, ou alguém fala algo. Ok, mas ela ouve? Ela escuta. Nos dois ouvidos? O ouvido esquerdo é apertado 75%. Ok, esse aqui. Ok. Ela fala português ou inglês? Fala assim, Jesus, cura o meu ouvido. Seja curada neste momento. Seja curada neste momento. Seja curada. Power! Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Pergunta para ela se ela vê diferença, se ela ouve diferença. Você está escutando melhor do que você ouve, gente? Não sabe. Hã? Eu não sabe. Você ainda não sabe? Ainda não sabe? Então, depois você vai fazer o teste. Eu não sei como você faria o teste. Faz um teste com ela. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, esta família. E declaro o movimento do teu Espírito sobre esta igreja, sobre esta família, sobre esta casa. Power! Em nome de Jesus. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Em nome de Jesus. Te abençoo. Seja cheio de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Seja cheio de Deus. Eu te abençoo nesta noite. Seja cheio de Deus. Eu te abençoo nesta noite. Em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Em nome de Jesus. Seja abençoado nesta noite. Em nome de Jesus. Eu abençoo a mão do teu filho. Que esta mão possa cicatrizar e ser restaurada completamente. É uma ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Declaro. Power! Poder de Deus sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Veja cheia de Deus. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Pai, eu abençoo a vida da tua filha. Em nome de Jesus. Seja cheia de Deus. Seja cheio de Deus. Cheia de Deus. Seja cheio de Deus. Cheia de Deus. Seja cheia de Deus. Cheia de Deus. Em nome de Jesus. 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 Declaro cura, restauração. Em nome de Jesus para cada um, Senhor. Nesta noite. Em nome de Jesus. Venha tocar as famílias. As casas. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. 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 Seja cheia de Deus. Cheia de Deus. Cheios de Deus 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, aleluia Amém 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 Que a bênção Se derrame Até mil Gerações Com a família E seus filhos E os filhos E seus filhos Que a bênção Se derrame Até mil Gerações Com a família E os filhos E os filhos Dos teus filhos Queridos Glória a Deus O Senhor O Senhor tem uma chamada Abençoada Amém Você tem uma das melhores Semanas da sua vida Glória a Deus Que você possa Essa semana Viver essa Essa atmosfera Essa dimensão Do que Deus Viu em você Semana que vem Nós vamos estar aqui Com o apóstolo Rodinério Pastor Rodinério Da igreja Ali de Londres O homem também Usado por Deus Hoje nós terminamos Um pouquinho Mais fora do nosso horário Mas é dia de festa É dia de se alegrar Na presença do Senhor Mas domingo que vem Você vai estar aqui O pastor Rodinério Também vai trazer Uma palavra poderosa Creio também Que no outro domingo O pastor Rich Vai estar trazendo A palavra pra gente Aqui também Esse é o mês Do poder É o mês Que nós sabemos Que o Senhor Vai fazer alguma coisa Nas nossas vidas Aí em março Cafézinho com leite Aqui em volta Estou trazendo uma palavrinha Mas esse mês Vai ser um mês De poder Mês que Deus Vai trazer pessoas Aqui Vai trazer uma palavra Poderosa Pra sua vida No poder do nome De Jesus Amém Então pega a mão Dessa pessoa De cá ao seu lado E vamos encerrar Nesse culto Abençoando Uma vida Do outro Abençoando Essa geração Abençoando Os filhos Dos teus filhos Abençoando O teu casamento Abençoe Abençoe Teu filho Pastor O meu filho Ele está perdido Ele está Ele está cego Ele parece Que ficou surdo Você agora Vai encerrar Esse culto Dizendo Senhor Tira a cegueira Abre os ouvidos Traz de volta A memória Você vai dizer Esse Senhor Traz a memória Do meu filho Da minha filha Pra que se lembre Quem é o Senhor Os seus grandes feitos E o que o Senhor Pode fazer Então nós vamos Encerrar cantando Que a benção Que a benção Que a benção Do Senhor Seja sobre a tua vida E sobre a tua casa Vamos lá Que a benção Fica aqui a benção Que a benção Se derrabe Até mil Gerações Com a filha E seus filhos E os filhos Dos seus filhos Se a benção Se derrabe Até mil Gerações Com a filha E seus filhos E os meus filhos E os meus filhos Que o Senhor Resgata a sua casa Que o Senhor Resgata a sua família Se ainda esta semana O Espírito de Deus Chega sobre a tua casa Se ainda esta semana Você receba Uma ligação Dizendo Pai Pai Eu te arrependo E eu quero voltar Aos pés Da cruz Do Senhor Que você tenha uma semana Abençoada Eu sei Que você terá uma semana Na presença Do Senhor Você vai estar Falando O amor De Deus E que isso faz Pessoa em pessoa De casa em casa E a tua família Ser abençoada Fala mais Com a filha Jesus Abraça uma filha As pessoas E a minha família E a minha família E os filhos E os filhos E os filhos Que te ameaçam Se derramem Até a minha Gerações Com a família E os filhos E os filhos E os filhos E os filhos E o que eu vou me distrar aqui hoje Eu não considero isso uma mensagem Que eu vou pregar uma mensagem Para vocês Não é isso que eu considero Eu considero Que eu vou deixar Para vocês Um legado Normalmente Eu ministro Que eu vou ministrar aqui Em eventos de três dias Que nós fazemos No Brasil E em outros países do mundo Chamado Encontro dos Sedentos E portanto Hoje O que eu vou tentar fazer É um De certa forma Um resumo do assunto Para Abençoar a vida de vocês Porque tudo que a minha esposa Falou aqui agora há pouco Eu creio 100% Que Deus tem um grande projeto Para realizar aqui neste lugar Não tem dúvida Que vocês tem que sair daqui Para um lugar maior Não tem dúvida disso Quando você tem O espaço tomado É porque tem que sair Tem que partir para outro lugar E o Senhor já deu para vocês o lugar E não tenha dúvida Vai lotar muito rápido Daqui a pouco estão fazendo dois cultos Daqui a pouco três cultos E assim vai Porque Deus trouxe Esta igreja Para um lugar Onde o pastor James Nem planejou Foi plano Puramente de Deus E agora Deus tem um propósito Para realizar aqui Neste lugar Através de vocês E Em 2020 Eu tive uma experiência Com Deus Quando ele me mandou Ir na rua Azusa Na Califórnia Para quem não sabe Onde aconteceu O maior avivamento Do século O avivamento Da rua Azusa Tinha uma igreja Nessa rua Essa igreja Começou com nove pessoas E essas nove pessoas Foram cheias Do Espírito Santo No dia 9 de abril De 1906 Era 14 de Nissan No calendário judaico Portanto Na noite de Páscoa Da Páscoa bíblica Eles estavam reunidos Numa casa E o Espírito Santo Veio Encheu todos Do Espírito Foi uma experiência Tão sobrenatural Que a esposa Do pastor da igreja William Seymour Ele era negro Uma senhora negra Na verdade A maioria Era de negros Essa mulher Que nunca tinha estudado Uma nota musical Nessa noite Ela foi tomada Pelo Espírito Sentou ao piano Que tinha na sala E começou a tocar piano E nunca mais parou Tocou o piano Toda a sua vida Sem nunca ter estudado Um só acorde E esse avivamento Marcou o século O século Nós estamos no centenário Do avivamento Da Rua Azusa Começou em 2006 Termina em 2031 Porque o avivamento Foi de 1906 A 1931 Nós estamos dentro Desse centenário Nesse avivamento Nasceram Praticamente Todas as igrejas Que a gente conhece Hoje como igrejas Pentecostais Igrejas renovadas E etc Todas são fruto Do que Deus fez Na rua Azusa Através Deste homem William Seymour Um negro Filho de escravos Cego de um olho Em pleno Apartheid americano Quando negros Não podiam Pegar o mesmo Ônibus Dos brancos Onde havia Vagões Para negros No trem Vagões Para brancos Escolas Para negros Escolas Para brancos E assim sucessivamente Em plena divisão Racial Nos Estados Unidos Deus levanta Um negro Cego de um olho Filho de escravos E derrama Do seu espírito Sobre aquele grupo E ali Protagonizam O maior Avivamento Já registrado Na história da igreja Depois do que aconteceu Em Atos 2 Parece que Deus Não tem muito juízo Não é verdade? Parece que Deus Faz as coisas Que fogem Da nossa lógica Fogem da nossa Capacidade de percepção Em 2020 Antes da pandemia O Senhor Falou comigo Em oração No meu closet Falou comigo Eu quero que você Pegue um avião E vai na rua Azusa Porque eu quero Falar contigo lá Lá não tem mais nada Tem a rua E no local Que era a igreja Tem um plaza japonês Tem um prédio Da cultura japonesa E em frente ao prédio Onde era a igreja Tem uma praça grande Um plaza enorme Mas tem lá no chão Lá marcas Lugares que marcam Onde era a igreja E tal E o Senhor Falou comigo Vai lá Fica lá em oração Na minha presença Que eu vou falar contigo E eu fui No dia 2 de março Eu peguei um avião Cedinho em Boston Seis horas de voo Desci em Los Angeles Na Califórnia Levei uma bag Saco de dormir Um sleeping bag E fui lá Para o local Estendi O meu sleeping bag E lá fiquei Na presença de Deus Três dias Em oração Diante de Deus Os três dias Inicial Não aconteceu nada De anormal Apenas eu Na presença de Deus Adorando Orando Louvando ao Senhor Mas quando foi No terceiro dia Quando eu estava Já começando A organizar as coisas Para ir embora Para o aeroporto Ao amanhecer Era já o terceiro dia Eu ia passar Aquele resto de noite Ao amanhecer Eu teria que sair Bem cedinho Teria que sair Seis da manhã Para ir para o aeroporto Para voltar para Boston Quando foi a tarde Eu estava Já anoitecendo A tardinha Para anoitecer Mais ou menos Esse horário Agora é seis e pouco Mais ou menos Esse horário Eu olho Eu vejo Um grupo de pessoas E fazem uma roda Ali no local E começam a orar Um grupo de irmãos Americanos Eles começam a orar Naquele lugar Eu achei interessante Eu estava sentado De longe assim E eu achei Que era interessante Pensei Eu vou lá Perguntar se eu posso Orar junto com eles Levantei Fui lá no grupo Na roda Falei Tudo bem Tudo bem Vocês estão orando Aqui? Estamos Falei Que legal Posso me juntar A vocês? Aí o pastor O responsável Pelo grupo Falou Pode O senhor é Cristão Falei Sim Sim Eu sou pastor Falei Ah que benção O senhor é de onde? Falei Eu sou de Boston Ele falou Ah o senhor está morando aqui Não, não Eu sou de Boston Eu vim de Boston Aqui para Orar aqui Nesse lugar Três dias Quando eu falei assim O grupo inteiro frisou Porque todo mundo assim Olhando para a cara do outro Assim O pastor olhou para todo mundo Assim Olhou para mim E falou assim Como? Você saiu de Boston E veio aqui? Falei sim Deus falou comigo Lá em Boston Para eu vir aqui Passar três dias Esse é o terceiro dia Estou indo embora Amanhã cedo Ele falou assim Não, você deve estar brincando Comigo Falei Não, não estou brincando Falei Por que? Ele falou Porque há três dias atrás Deus falou com o nosso pastor Para sair daqui E ir para Boston Ficar lá três dias em oração Porque um grande avivamento Se levantará na região de Boston E Deus falou com o nosso pastor Para ir para lá E ficar lá em jejum Em oração Abençoando a cidade Orando pela cidade Porque ele tem algo Para fazer na região de Boston Do jeito que ele explicou No dia que eu saí No dia dois Que eu não lembro agora O dia da semana Acho que terça-feira Segunda ou terça-feira Não lembro agora Do jeito que ele falou Está arriscado os nossos aviões Terem se cruzado no ar Assim Ele saiu no mesmo dia Da Califórnia Que eu saí de Boston No mesmo dia E chegou lá No mesmo dia E quase no mesmo horário Que eu estava chegando na Califórnia Deus pegou dois homens De Deus E mudou eles de região Para um propósito Que eu só fui entender depois Aí naquela Naquela tardinha Para anoitecer Eu tive uma experiência Com Deus Naquele lugar Quando Deus falou comigo Sobre a pandemia Não havia pandemia ainda Havia o vírus Mas não havia pandemia O Senhor então Falou comigo sobre a pandemia Falou Está vindo aí uma pandemia Essa pandemia Vai tomar o mundo inteiro E ele falou comigo Eu vou trancar Toda a minha igreja Em suas casas E eu vou tratar Estavam fechadas Estavam fechadas Todas Aqui eu não sei Quanto tempo Mas nos Estados Unidos Ficamos fechados Por seis meses Aí reabriram Aí a pandemia Ameaçou voltar Eles fecharam de novo Por mais três meses Então nós fechados Então nós fechamos Então nós fechamos nove meses E eu vou cumprir Eu vou cumprir É um mover do Espírito Que vai soprar Tanto no território brasileiro A intenção dele É com brasileiros Porque ele prega Mais igreja de brasileiros Do que qualquer outra coisa E ele tem pregado Em muitas igrejas Ele tem visto A mesma coisa Está havendo Um shift Uma mudança E Deus está levantando Os brasileiros Para espalharem Avivamento ao redor da terra Por que que eu estou Te falando isso? Por duas razões Número um Para você entender O que está acontecendo aqui Para você entender Como que vocês saíram Do zero Para isto Em um ano e pouco Como que é possível? Você tem igrejas Aí de outras etnias Aí há anos Aí se debatendo Pelejando Aí com 30, 40, 50 pessoas E não sai daquilo Igrejas nativas Aqui com 30, 20 30, 40 pessoas E que não sai daquilo E nunca vão sair daquilo Porque elas Elas não Elas não se abriram Para o novo de Deus E o que Deus está fazendo No Ministério Atitude Que é conhecido já por Acredito que por todo brasileiro Todo crente brasileiro Conhece o Ministério Atitude Assim como conhece Lagoinha Assim como conhece Outros ministérios aí Que já se espalharam pelo mundo O que Deus está fazendo É É Tem a ver com esse propósito de Deus Com a nossa etnia Deus tem um propósito Com a sua vida Você vai receber Uma marca de Deus E você vai ser instrumento Para espalhar a glória de Deus Por onde quer que você passe Amém E o que Deus quer fazer Com esta igreja É exatamente isso Então o que eu quero te mostrar Aqui agora A partir desse texto Que eu vou ler Eu quero te dar Quero tentar te dar aqui O máximo de compreensão Do que eu estou te falando O testemunho em si Envolvendo a Rua Azusa E envolvendo o arrebatamento Que eu tive no final Do ano De 2020 E se eu conto Numa outra oportunidade Que a gente tiver mais tempo Eu conto O testemunho em si Algo que eu ouvi Do próprio Senhor Quando Ele me levou Ao céu Em novembro de 2020 Mas hoje Eu quero te compartilhar Algo da palavra Que está em Gênesis Capítulo 18 Que diz assim Verso 1 Verso 6 Abraão apressou-se Em ir ter com Sara E tendo Atenda E disse-lhe Amassa depressa Amassi-lhe